E ainda na série, como se destacar na perícia, mais uma dica para hoje. Como trabalhar em equipe. Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vinda. Prazer. Quem me fala aqui é o professor Gleib e fala o nome da JusExpert. JusExpert.com é a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Por quê? Porque é aquela que mais nomeia alunos. Veja aqui alunos sendo nomeados. A única escola que realmente mostra o número de quantidade de alunos que nós temos. E sempre atualizado, viu pessoal? Diferente de outras escolas que sempre pegam lá o aluno esporádico e usa aquilo durante anos, Zafio. Presta atenção, pesquisem, tá gente? Aqui a gente faz questão de que você realmente pesquise. Bom, o tema de hoje, pessoal, nessa série, para ser um destaque com o Benito, é exatamente trabalhar em equipe. O trabalho em equipe se faz necessário porque, sozinho, nós não conseguimos absolutamente nada. O trabalho em equipe, todo mundo enriquece. Todo mundo cresce. Porque é dividindo que se soma. Por exemplo, imaginemos que você receba cinco numerações de uma única vez. É possível fazer os cinco laudos? Totalmente possível. Cinco, dez, quinze, sempre o meu ou nenhum. Mas muitas vezes você tem uma outra ocupação. Ou não tem tanta habilidade. Então você pode chamar um colega do grupo do Telegram, que você tem mais afinidade, porque os iguais se atraem. E você faz uma parceria, meia-meio. E aí, você está oferecendo o seu trabalho no grupo para poder trabalhar também de forma de parceria? Pense nisso, tá? Ali tem pessoas no grupo do Telegram como você. Então aproveite essa chance. Quer saber mais? JusExperte.com E aí, você está. E aí, você está.